Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, vou regressar a um assunto já abordado nesta audição pela importância de que ele se reveste. O Orçamento de Estado 2023 previu o lançamento de um programa de promoção da saúde mental nos estudantes de ensino superior. Este lançamento ocorreu a semana passada, o que significa que está dado mais um passo rumo à concretização deste desígnio. A Sra. Ministra já partilhou hoje aqui que atualmente estão no ensino superior 446 mil e 28 estudantes. A maior parte deles terá entre 18 e 25 anos e dados identificadas como críticas na emergência da doença mental grave. Se é verdade que grande parte das instituições de ensino superior já possui respostas na área da saúde mental, nomeadamente gabinetes de apoio ao estudante com apoio psicológico e promoção de bem-estar, também é verdade que a oferta existente é ineficiente para responder às necessidades crescentes e há cerca de 15% das instituições onde a resposta na área da saúde mental é mesmo inexistente. É por isso que os 12 milhões de euros previstos no Orçamento de Estado 2024 são um instrumento absolutamente fundamental para mudar este cenário, reforçando as respostas existentes e criando respostas novas e adequadas onde elas não existem. Por isso, Sra. Ministra, para fazer jus à atenção que este Governo tem dedicado à área da saúde mental, de um modo transversal e em particular no ensino superior, pedia-lhe que nos desse conta dos próximos passos e aprofundasse um pouco mais o modo como este programa se irá desenvolver. Obrigada.